Música Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de dar o seu like O seu like é muito importante para a Taverna do Sovica e o crescimento dela Não é verdade, pessoal? É! Salve, rapaziada! Sou o Vica da Taverna do Sovica Onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Eu não sei onde que eu tô Trabalho do Beleza Ah! Estúdios do Beleza É! É! Estúdios do Beleza O que que eu tô fazendo aqui? Gravando o quê? O dia dos namorados pra você É, rapaziada! Tá aí, todo feliz, todo alegre Com a sua namorada Nos últimos tempos, o que que eu consegui? Fiz um vídeo um tempo atrás e estava reclamando na minha vida Sim, reclamando Porque justamente eu não tinha nada Eu não tinha emprego Eu não tinha autoestima Eu romei um emprego Apenas um emprego Namorada que é bom? Nada Velho, você quer ver o que mais me irrita? Felicidade de quem não tem namorada Quer dizer, tristeza de quem não tem namorada Aí começa assim Você já pegou aquele metrô? Lotadaço Não, nem precisa estar lotado E o cara tá lá No canto da porta Já fala pra você Não fica na porra da porta Atrapalhando o povo que vai descer E o cara tá lá Sansa Faz isso? Eu sou gordo Não dá pra fazer A barriga não vê O cara pra fazer inveja pra você? O filho da mãe Pra fazer inveja Pra você O que que ele faz? Ele vai E começa a beijar a namorada E olha E fica olhando na sua direção Cara Não é um triângulo namoroso Velho Eu sou só eles dois Eu não quero ver Cara Você se amassando Com a porra da namorada Ali no canto Porra Cara Velho Já tem isso pra caramba Eu já sou gordo Quem eu não sou Triste cara Ficar vendo esse tipo de coisa 365 anos Oxi Mais hein Desculpa 365 dias E só no dia dos namorados Os filhos da mãe resolvem Sair tudo cheiroso e bonito No meio da rua Cheiroso e bonito No meio da rua Compra chocolate Compra balinha Porque flor é pra defunto Rapaz Você quer ver sua mulher Dentro de um caixão? Filho de uma rapariga Eu tenho que aguentar Esse tipo de coisa Todos os dias Aí depois é meu amor Meu tesão Dá um celular Caraca mano Um iPhone Eu pedi um celular Não uma nave Espacial Pô Ostentação Eu gravando com o celular Uma furreca Me deram um iPhone Obrigado Elton O cara pega a porra do celular O cara mais laica Pro que eu conheço Ele utiliza Utiliza dois celulares Aí você pensa Que o Paulo É o Paulo É a Paula O Stefano É a Stephanie O Lauro Não é o Lauro É a Laura Pega o celular Do seu marido E vê tudo Que ele tá colocando Lá no Zap Zap No Facebook Porque o dia dos namorados É aquele negócio bonito Aquela coisa maravilhosa O ano inteiro Fica metendo o pé no outro Passa o dia dos namorados Filha de uma rapariga Eu te meto a paulada É cidade alerta Eu não consigo Mamar uma namorada Cara Você prefere mostrar Pro gordo Que você tá feliz No dia dos namorados O que o gordo sem namorada vai fazer Comer Comer um sanduba Ele vai no McDonald's Ele vai no Burger King Três dicas do Tito Sovica Três dicas do Tito Sovica Para não se fazer Do dia dos namorados É do dos namorados A primeira Não ir ao motel Por quê? De repente você vai ao motel Vai ter uma fila enorme Eles vão entrar os preços Dos quartos Onde você vai ficar com a sua amada Segunda dica Não levar a sua namorada Ou a sua esposa Ou fast food Por quê? Cara Ela vai reclamar com você Ela vai falar Nem no dia dos namorados Você tem uma grana maior Do que essa aí Vai ficar gastando Utilizando o VR Para me levar no McDonald's Pô Paga uma coisa melhor Para a namorada Tem sushi por aí Terceira dica Não dá flores Para Não dá flores Para sua amante Rapaziada Não se esqueça De dar o seu like O seu like é muito importante Para a Taverna do Sovica E o crescimento dela Ativar a bagaça do sininho Compartilhar Um beijo no seu coração Sovicão Amo vocês Cê não like a pró E venha beber na Taverna Tietinho Sovica Por quê? Por quê? Por quê? Aqui a loucura acontece E o Sovica não tem namorada Vem namorar comigo, vem Vem namorar comigo, vem